Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tá Na Moda com o Zé Filho. Gente, mais um vídeo para você que nos acompanha, mais um fornecedor para o canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui na Josi Fecho, fabricante e fornecedor short bengalini e blusas feminina na viscosa e no crepe, não é isso? Pessoal, quem já é inscrito, conhece já a Josi Fecho, já tem vídeo dela aqui. Olá pessoal, sou a Josi Fecho. Josi, hoje os shorts aqui em bengalini, é tamanho, é tamanho único, é grade? Tamanho único. Tamanho único. Josi, mostra pra gente os modelinhos aí. Pessoal, então tamanho único, é... Vira ele assim. Tem zíper lateral, Josi? Não. Vira ele lá. Ele estica, veste do 38 ao 42. Pessoal, do 38 ao 42, olha o bengalinho, muito bom, com relaxante. São vários modelinhos. Josi, qual é o preço de atacado hoje? 12 reais. Pessoal, 12 reais. Gente, a gente tá falando alto porque o barulho aqui do ventilador, aí surdecedor, e muitos dos nossos vídeos a gente faz sem movimento, já por conta que o pessoal fala, vai passando, então interrompe. A gente até iremos fazer no dia que tem movimento, é isso aqui, então vocês dão um desconto aí. Josi, voltando aqui, pessoal. O short da Josi é um tamanho único, né, Josi? Veste do 38 ao 44, é isso, imagina? 42. É o 42. Então, gente, tudo no bengalinho? Isso, tudo no bengalinho. E o preço no atacado? 12 reais. 12 reais. Pessoal, só filmar aqui os modelinhos que você tem, a opção. Lembrando que o número da Josi, fecha esse que tá aqui na tela. Você entra em contato, realiza os seus pedidos, tira dúvidas, tá? Só vir... Josi, mostra pra gente aí os modelinhos que você tem, assim, vai mostrando rapidinho. Olha só, vira ele. Pessoal, olha aí. Top de linha, do 38 ao 42, veste tranquilamente. São vários modelos. Lembrando que a Josi Frese, ela se encontra aqui no buraco da guia, expansão, banca ou loja 247, né, é isso, Josi? Isso. Vira ele, Josi. Então, opções de cores, você tem muitas. Pode mostrar os modelinhos. Todos eles é 12 reais, né, Josi? É, todos eles. Pessoal, 12 reais todos os shorts, é uma loja de preço único, Girelis. Tu mostra a frente, mostra a foto. Então, 12 reais aqui na Josi Frese. Buraco da guia, expansão, banca 247. O número da Josi é esse que tá aqui. Você vai entrar em contato, realizar seus pedidos, tirar dúvidas que ficarem no decorrer do vídeo. São vários modelinhos. Deixa eu mostrar os que estão vestidos aqui, pessoal. Olha isso. Então, todos esses shorts é 12 reais, você tem a opção de escolha. Você pode realizar seus pedidos via WhatsApp ou vindo aqui no buraco da guia, expansão, banca 247, pessoal. São muitos modelinhos, você tem. Josi, além dos shorts, você também tem as blusas, né, Josi? Isso, blusinhas de viscose. Olha, pessoal, as blusinhas de viscose com alcinha. O preço de atacado, Josi? 12 reais. 12 reais. A partir de 10 peças, 11 reais. Pessoal, 12 reais. Se você comprar acima de 10 peças, sai 11 reais. Descontão bom, hein? Não somente de alcinha, mas de manga também, né, Josi? Aqui é no Crepe Wheel, né? Isso. Pessoal, 12 reais acima de 10 peças, 11 também? 11 reais. Lembrando que a Josi Frese se encontra aqui no buraco da guia, expansão, banca 247, pessoal. Facinho, facinho aí. E o número da Josi é esse que tá aqui na tela. Olha a própria dizia, gente, também. Gira ele aí. Pessoal, o interessante é mostrar isso aqui, o regulador. A Itélia é no sentido pra quem compra a blusinha de alça, pra poder descer. Então, a partir de 10 peças, 11 reais, né, Josi? Isso. Gente, agradecer aí vocês que entraram em contato com a Josi, que realizaram seus pedidos, que vieram aqui. Josi, questão de entrega, o cliente querendo comprar online. Vocês têm restrições? Tem, sim. Qual é a única restrição que vocês têm? O aéreo, é isso que você tá me falando? É, só o aéreo. Pessoal, então assim, ó. A Josi Frese, ela só não faz o aéreo, tá? Transporta aéreo. Discussão, correio ou transportadora, isso aí ela atende, não é isso, senhor? Isso. A questão de abertura hoje, vocês aqui, qual os horários que tá funcionando hoje? É, de quarta a sábado. Das seis? Das seis às quatorze horas. Pessoal, então vai de seis às quatorze horas, de quarta à sábado. Ô, gente, aproveitando aqui, manda aqui um abraço aqui pra Atelier. Atelier Mãe e Filhos aí, Tarema, no Ceará, um abraço. Deus abençoe vocês. É, pessoal que tá lá sempre comentando. Maria de Fátima Gomes, São José dos Pinhais, Paraná, um abraço. Maria Helena, minha fã, eu sou sua fã também. Lago da Pedra, Maranhão, Parecida Alves, interior de São Paulo, um abraço. Valdênio Coelho, do Acre, um abraço, meu amigo. Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer aqui. Ô, ô, Josi, tem mais alguma coisa que você queira mostrar? Os shorts são a doze reais. Veste do trinta e oito ao quarenta e dois. No bengalim, vários modelos. Lembrando que através desse número, a Josi vai te atualizar, vai mandar a cartela. E as blusas de viscose ou do crepe to wheel ou nu. Tem mais algum outro? Não, só crepe e viscose. A partir de dez... A unidade você comprando dentro do pacote. Ah, tem limite pra pessoa que vai te comprar a distância, ou o Josi? A partir de dez peças. Pessoal, tá a partir de dez peças, ela entrega a excursão, na transportadora, ou o correio. E já a blusinha, a partir de dez peças, sai a onze reais, não é isso? Isso. Pessoal, a promoção boa, o número da Josi é esse aqui. Agradecer a Josi mais uma vez, já é parceira do canal. Vocês que nos acompanham, fica com Deus aí. Nós vamos ficar com Deus aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.